Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e ao seguindo dessa vez estarei usando Rage the Promises Neverland. Eu tô usando ele porque ontem dia 15 foi o dia do aniversário dele, tá? Eu comecei e terminei esse desenho no dia 15. Eu disse naquele vídeo de promessa de ano novo para 2022, eu disse que eu ia fazer o desenho dos personagens no dia do aniversário deles, né? Mas eu juro que eu ia postar ele no dia 15, mas acabou não dando certo porque eu tomei de eleitoral, enfim, aí eu tô tentando mudar a música pra eu não conhecer o problema, tá? Então ele vai sair no dia 16, mas eu terminei o desenho no dia 15, ok? Ah, e eu gostei demais de fazer o desenho, sério, o Ray é um dos meus personagens favoritos, sempre vai ser, eu gosto muito do visual dele, da história dele, enfim, amo ele demais como personagem e tal. Bom, então é isso, espero que vocês gostem do vídeo, se gostarem não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, compartilha o vídeo pra que mais pessoas possa crescer o meu trabalho, e é isso, até mais, tchau! E aí 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 Música 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 Música